Mais um vídeo para o Youtube, para a galera que as vezes está abusada por estar mexendo no carro e as vezes esquece de algumas coisas. Eu estou aqui para dar mais uma dica. Bom galera, olha, é muitas dicas, mas eu vou tentar dizer algumas, pelo menos aqui nesse vídeo. Eu estou soltando o cabeçote, como eu fiz no vídeo anterior, explicando como solta o cabeçote do motor 352A, com o motor 352A, com o motor 366, tanto faz. Esse motor aqui, ele está com a pancada, eu vou ver se é a biela, se é bucha, é bronze, eu vou examinar. E também está jogando algo para fora, vou trocar também a junta do tampão, tampão ou cabeçote como dizem aí. Bom, isso aqui é a tapa dos balancinhos. Esse balancinho se divide em dois, se divide em dois. Se você for olhar aqui, aqui tem uma divisória, aqui tem duas molas e uma pecinha. Você pode soltar aqui, nesses três parafusos, que ele vai soltar normal. Quando soltar os três parafusos, tirei com cuidado, segurando aqui, segurando essa divisória. Aqui tem duas molas aqui e uma pecinha no meio, para ela não cair em outro lugar, ou dentro do motor, ou em algum canto aí, que você não queira que caia. Então, soltou aqui, puxa o balancinho. Puxa o balancinho completo, ok? Na hora de tirar as varetas, tira as varetas e puxa devagarzinho, alinhada, para também ela não cair dentro do cárter. Porque se cair dentro do cárter, vocês vão ter que tirar o cárter. E o outro lado, fica mais fácil, é só afogar também os outros três parafusos, e puxar ele também igual esse daqui, e puxar as varetas bem alinhadas, com cuidado, para não cair dentro do cárter. O perigo é somente na hora de soltar o primeiro balancinho, porque aí tem que soltar os três parafusos, esse, esse e esse, balançar ele, puxar devagarzinho, e segurando aqui essas molas. Esse é só o perigo. Fez isso, o outro, você for também puxar ele, puxar as varetas devagar, né? Agora, se você for tirar os bicos, injetou, aí é outro processo, é outro sistema. Se for tirar os bicos, não precisa mexer aqui não, aí. É só afogar os canos. Foga os canos. Os canos do bico, que vem da bomba injetora. Falta bem o cano do retorno, né? O cano do retorno. Tem que usar uma treta de caixa longa, para poder folgar o bico. Fogou a porca, tirou a porca, bota um saca-bico e puxa ele. Simples, né? Fácil, ok? Beleza, galera? Eu vou dar outra dica depois. Então, tchau. Tchau.